O retorno do Sanky! A volta do Sanky é no City Chief E já começa aqui com a Amy E uma cena do beijão aqui da série Só que o jogo não conclui A primeira fase é a perfeição Onde a Amy tem que pegar o Sanky Só que o Sanky entra no anel E joga a Amy num especial stage zoado Amy entra na armadilha do Sanky E o Sanky leva ela pra uma sala escura A Amy fica andando aqui sozinha nessa armadilha Que o Sanky põe ela pra comer leite e cereal É uma delícia Depois jogamos com a Cream Onde ela tá no parque da Disney E pega tênis de alta velocidade pra andar super rápido Só que ela cai na armadilha do Sanky Onde ela tem cereal e leite Só que ela tem que comer na boquinha mesmo Bem molhadinho E por fim tem a Sally Que tá presa aqui numa sala pegando fogo Que fica cada vez menor Só que o Sanky muda tudo Aumenta o tamanho da sala E dá cereal e leite na boquinha da Sally E por fim dessa história A Sally fica feliz E dá um beijão ao Sanky Então o Sanky e Sally se pegam E o jogo acaba Que?